Olá gente boa do meu canal, meu nome é Tassiana, esse é o canal Tenha Medo e eu quero pedir a vocês para não se esquecer de deixarem o like de vocês, de compartilharem esse vídeo, de estarem se inscrevendo no meu canal e de estarem me seguindo em minhas redes sociais. Muito obrigada e vamos ao conto. Toda noite ouço e sinto a respiração quente pressionando contra a minha orelha esquerda. Começou quando eu tinha por volta de 9 anos e não parou mais desde então. Naquele momento contei ao meu pai e ele me disse que devia ser um sonho lúcido e repetitivo, onde o foco seria a respiração. Os anos se passaram e isso continuou. Talvez tenha sido algum evento traumático de que eu não me lembre, mas o evento traumático mais próximo que cheguei foi a lembrança de meu pai chorando pelo fato de meu irmão ter saído de casa e não ter voltado mais. Foi a primeira vez que eu ouvi chorar e ele chorou como se estivesse respirando. Apenas um tom mais agudo. Não sei se isso tem algo a ver. Ao longo dos anos me acostumei com a respiração. Ele nunca aumentou ou diminuiu a velocidade. Sempre parecia estar de 10 a 20 centímetros do meu ouvido. E isso só acontecia à noite. Até uma semana atrás, na noite de sexta-feira passada, a velocidade da respiração aumentou e parecia mais frenética. Parecia mais perto. E eu podia sentir o calor da respiração empurrando contra a minha pele. Começou a parecer que pequenos pedaços de saliva estavam pousados na minha bochecha. Limpei os da bochecha com o dedo indicador. Levantei-me e acendi a luz. Olhando para o meu dedo, percebi que estava errado. Não havia saliva nenhuma. No entanto, acordei meu pai. Contei o que havia acontecido. E para minha surpresa, ele prometeu que naquela noite faria a respiração desaparecer. Ele foi para a cozinha. Voltou segurando uma faca. Eu ouvi murmurando algo indistinguível antes de entrar no meu quarto e inserir a faca lentamente na minha cama, criando um buraco no lado esquerdo. Durante este período, eu ouvi gritos. Eventualmente, os gritos pararam. E quando isso aconteceu, meu pai saiu com a faca e aguardou na cozinha, voltando para o seu quarto. Eu ouvi meu pai chorando novamente. E a respiração, enfim, parou. Eu sempre pensei que ocupávamos uma casa abandonada. Eu sempre pensei que os espíritos poderiam pelo menos ver ou ouvir outros humanos. Eu sempre pensei que o meu irmão mais velho havia nos abandonado. Mas acontece que ele estava vivendo o tempo todo, dormindo do meu lado esquerdo, na minha cama. Agora eu sei que a única coisa que os espíritos podem ouvir dos humanos é a respiração deles. A única coisa que nos diferencia de um ser humano é a única coisa que podemos ouvir deles. É bom ter meu irmão de volta.